em Manaus. Programa, programa, boa noite, Paulo Afonso, com Tony Bahia, as principais notícias do dia atualizadas, educação, saúde, esportes e política, o dia a dia dos Paulo Afonsinos, programa, boa noite, Paulo Afonso, o seu jornal virtual. Boa noite, Paulo Afonso, ao vivo, ao vivaço, pela TV Tony Bahia notícias, hoje é terça-feira, oito de agosto de dois mil e vinte e três, chegando com as principais notícias de hoje, aqui no nosso programa. Programa, programa, boa noite, Paulo Afonso, com Tony Bahia. Deputado Mário Debromonte Júnior, do PP na Bahia, presidente do PP na Bahia, abre o jogo sobre a posição do partido nas eleições municipais. Estadual do PP e deputado federal Mário Negromonte Júnior, abriu o jogo sobre posicionamento do partido diante das eleições municipais no próximo ano. Na manhã desta segunda-feira, sete de agosto de dois mil e vinte e três, pepistas se reuniram na sede do partido, juntamente com toda a diretoria para tratar sobre o assunto. Em conversa com nossa reportagem, Mário Negromonte Júnior disse que o partido tem conversado sobre a oposicionamento diante das eleições. No entanto, os membros irão ouvir o ex-deputado e estadual, secretário do prefeito Bruno Reis, Cacá Leão. Hoje é reunião da executiva do partido após posse do novo presidente e vamos tratar sobre critérios e ações até dois mil e vinte e quatro, visando as eleições, estabelecer e definir projetos para as trinta maiores cidades, definir filiações, apoios e caminhos a seguir nos municípios. Disse o ex-deputado Cacá Leão faz parte da base e secretário de Bruno Reis e ele vai falar com a gente sobre o partido. Não sei se houve outras conversas com outros deputados. Espero que a gente possa avançar. É a primeira reunião, afirmou no cenário nacional o PP, assim como republicanos tem se mostrado cada vez mais próximo do governo Lula. O ministro da Casa Civil Rui Costa revelou que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva PT deseja contar com o apoio do PP e o republicanos na esplanada do ministério nos próximos dez dias. A fala ocorreu em entrevista à coluna de jornalista Andréa Sadi do site G1. Isto está com a presidente para decidir. Não está definido quais pastas, mas o mais provável é que isso seja resolvido nos próximos dez dias, revelou Rui Costa. vereadora Evinha diz que prefeitura se recusa a receber projetos de sua autoria e prejudica pequenos empresários. Governo do estado deu uma semana. Veja na reportagem. A vereadora Evinha Oliveira do solidariedade de Paulo Afonso Bahia recebeu em seu gabinete um comunicado do governo do estado da secretaria de ciências, tecnologias e inovação na qual ela esteve na última semana em Salvador Bahia para tentar destravar um projeto. A vereadora tinha acabado de fazer cobranças ao governo municipal que inexplicavelmente não aceita receber recursos conseguido por ela. Há dois anos para criar o espaço colaborar voltado para a amparo aos pequenos empresários e estudantes que não tenham como realizar alguns serviços. Um governo do estado que a gente apoiou, que a gente ajudou a eleger e que agora abre as portas. Porém, fiquei decepcionada ao ouvir na sequit que o meu projeto para esse equipamento com telões, mesa, computadores e impressoras que já foi aprovado pelo governo está sendo excursão, execução, está sem execução, porque a prefeitura não aceita. Esclareceu Evinha. A vereadora deu mais detalhes, uma sala toda equipada que o governo do estado vai instalar aqui e a prefeitura não aceita. A prefeitura gasta uma enormidade com aluguéis, mas com é para o bem da população, ouso dizer, porque sou da oposição, não recebe. Evinha concluiu que vale mais para a prefeitura acusar os políticos da oposição do que inoperantes, de inoperantes, do que facilitar a vida da população. A gente só tem uma semana. Infelizmente, estamos na iminência de perder o espaço. Lamentou, Evinha. Eleições 2024, está se aproximando quem será o novo prefeito de Paulo Afonso Bahia. O Partido Republicano confirma o nome do médico, de um médico e empresário Juliano Medreiros, como pré-candidato a prefeito do partido nas eleições 2024. Dois meses das eleições municipais, o Partido Republicano confirmou nesta segunda-feira, 7 de agosto de 2023, o nome do médico e empresário Juliano Medreiros para disputar o cargo de prefeito de Paulo Afonso Bahia nas eleições de 2024. Um republicano e a novidade para as eleições de 2024. Na última sexta-feira, 4 de agosto, verdadeiramente um novo nome foi confirmado como pré-candidato a prefeito de Paulo Afonso. Postou no Instagram oficial da legenda que tem o professor Kennedy Alcântara como o presidente da executiva municipal de Paulo Afonso. Após reuniões com lideranças locais e estaduais do Partido Republicano, entre eles o presidente estadual deputado federal Márcio Marinho e o deputado estadual Jura Hilton Santos e o presidente municipal professor Kennedy Alcântara. O doutor Juliano Medreiros externou seu sim ao desafio de colocar sua experiência como gestor empresarial e médico de sucesso para encabeçar um novo, forte e sólido projeto político a fim de implementar em Paulo Afonso a transformações e melhorias necessárias para fazer desenvolvimento social ao povo do município. Escreveu, Juliano Medeiros postou a mesma mensagem no seu Instagram. Vão girando, girando com outras informações aqui na cidade de Paulo Afonso Bahia. O queco do Benone, após ter verba cortada pelo líder do governo, isso vem me desgastando, se não eu infarto, eu vou morrer. O vereador. O vereador Wellington da Silva, mais conhecido como Queco do Benone, 44 anos de idade, desabafou durante o discurso na volta do recesso das sessões ordinárias na Câmara Municipal de Vereadores nesta última segunda-feira, 7 de agosto de 2023. A fala do vereador que é da base governista se refere à verba destinada por lei municipal à liderança da maioria da Câmara para indicação de assessores parlamentares do líder do governo. No caso, o vereador Alexandre Fabiano Leco, que representamente assumiu o lugar de Gilmário Marinho por indicação do prefeito Marcon Francisco, geralmente não é obrigado. Os líderes do governo e da oposição, que também têm direito ao recurso, distribui as vagas com os colegas de bancada. Após a troca de Gilmário por Leco, pelo que ficou entendido, no breve discurso de Queco, suas indicações foram vetadas. São dois meses, se quiser cortar tudo, pode cortar. Falou o vereador Queco. Paulo Afonso Bahia, Marconi Daniel Hoje nós temos dois prefeitos, um em licença médica e outro prefeito do Instagram no retorno do Legislativo nesta segunda-feira, 07. O vereador e líder da oposição na Câmara de Paulo Afonso, Marconi Daniel, TV, foi à tribuna e, em seu pronunciamento, destacou as ações previstas para ocorrer no distrito irrigado do município, que compreende os povoados Tigre, Ludúvico e Baixa do Boi. Na ocasião, Marconi acompanhou a agenda do deputado federal João Carlos Bacelar, TV, que discutiu a implementação do projeto de energia fotovoltaica, cuja finalidade é beneficiar cerca de 280 famílias na agricultura familiar. A situação está precária por falta de atenção do governo. Uma secretaria com mais de R$ 11 milhões mês não tem um olhar diferenciado ao homem do campo. Mas Bacelar vem avançando por melhorias de Paulo Afonso, principalmente na área rural. O compromisso foi firmado. Em breve iremos anunciar 11 perfurações de poços cristalinos. Ainda segundo Marconi, hoje nós temos dois prefeitos, um em licença médica e outro prefeito do Instagram. O prefeito do Instagram que é um Marconi desvive no mundo das maravilhas e acha que tudo está bom, mas a verdade é que para a sociedade tudo falta. Na saúde, tem pessoas que estão há seis meses sem conseguir marcar consulta. Falta médico em PSF. O BPN está sem atendimento. Paulo Afonso está em caos. Cadê o Marconi na área rural? Questionou. Marconi voltou a denunciar a falta de compromisso da prefeitura de Paulo Afonso com os fornecedores. Estão brincando com o transporte escolar? Quantas vezes já teve paralisação da categoria? E o pior, quem sofre com isso são os estudantes. A prefeitura já está com duas faturas atrasadas, na terceira situação se agrava. Acionei o MP ainda na tribuna. Marconi fez acusações. O ex-secretário Guiarone admitiu que pegou o hospital Mair Alves de Sousa para fazer a gestão. Eu quero que venham provar que foram forçados. Nós sabemos que fizeram dele um loteamento para ganhar a eleição com a ambição de fazer política. A prefeitura esqueceu a vida humana. Eu não vou agradar prefeito e mentir para o povo. Só pensaram no próprio umbigo. Agora a Polícia Federal vai seguir porque aqui na Câmara não pudemos instaurar. Finaliza. ...trata sobre segurança a ser implantada na Copa Vela 2023. A Secretaria de Cultura e Esporte, Secute de Paulo Afonso Bahia, juntamente com diversas instituições, discutiu o planejamento estratégico a ser implantado na segurança durante a Copa Vela edição 2023. O que acontece de 7 a 10 de setembro deste ano. Estiveram presente a reunião no 20º Batalhão de Polícia Militar, o prefeito em exercício, Marcondes Francisco, os secretários Dery Nalva, Oliveira de Infraestrutura, Francisco Alves de Turismo, Indústria e Comércio, Nino Rangel e a equipe da Secute, bem como a Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Getran, GCM, Polícia Civil e SAMU. Em transformação, dois vereadores a mais nas eleições de 2024, a cidade avalia a possibilidade de adicionar dois novos vereadores após resultado do último censo. A cidade de Paulo Afonso, na Bahia, está considerando aumentar o número de vereadores de 15 para 17 nas próximas eleições de 2024. A razão, o recrescimento populacional da cidade, conforme indicado pelo último censo. Vamos atender a Constituição Federal, estabelecer que a cidade com mais de 100 mil habitantes podem ter até 17 vereadores. Paulo Afonso agora se encaixa nesse critério. Mas não é tão simples assim. Apesar da proposta já ter sido debatida na Câmara, ela não foi aprovada. Há vozes distintas sobre o assunto na política local. Um vereador do lado do governista esclareceu que mesmo com mais vereadores, o orçamento da Câmara não aumentará. O valor repassado será o mesmo, mas com mais representação para a população garantiu. Por outro lado, a oposição não vê com bons olhos essa mudança. Um de seus vereadores, questionado sobre o tema, mostrou-se firmemente contrário à ideia de adicionar mais cadeiras. Boa noite, Paulo Afonso, chega no seu final. Muito obrigado a você. Seja um patrocinador, um colaborador, para que esse programa cresça muito mais e chegue até a sua residência. Programa, boa noite, Paulo Afonso, até a próxima. Tchau, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí